Olá, pessoal! No nosso quinto episódio, o Narra Natureza presta continência ao maravilhoso, raríssimo Soldadinho do Araripe, espécie exclusiva do sul do Ceará, descoberta há menos de 30 anos e que, infelizmente, está em perigo crítico de extinção. O Soldadinho do Araripe tem cerca de 15 centímetros e pesa apenas 20 gramas. Os machos adultos são como este da foto, com um topetinho lindo vermelho carmim. Já as fêmeas são de cor verde oliva. Eles se alimentam de pequenas frutinhas e de insetos. Como todo bom soldado, esse exuberante passarinho sabe defender muito bem o seu território e a sua ninhada, viu? Uma curiosidade, as fêmeas só fazem os seus ninhos pertinho dos cursos d'água. Agradeço ao fotógrafo Cátia Oliveira, de Brasília, Distrito Federal, que colaborou com o Narra Natureza, enviando suas lindíssimas fotos feitas no município de Barbalha, Ceará.